Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Gente, eu tô gravando esse vídeo no final do dia já, então a minha pele tá bem oleosa, assim, tá feinha na imagem aí, eu sei, mas enfim, é vida real. Os meus dias estão bem corridos, graças a Deus, bastante trabalho e faz parte. Mas o vídeo aqui eu tô gravando de todo o coração pra vocês, tá? Porque quando eu postei o vídeo sobre o meu detox facial, alguém me pediu, e me desculpe, eu não sei exatamente quem foi, mas eu li lá nos comentários sim, pra fazer uma ideia de detox facial para a pele com melasma, e é o que a gente vai fazer hoje. Gente, o detox facial, ele serve pra quem deseja limpar profundamente a pele, tipo assim como eu, saindo da estação e quer descarregar um pouco a pele, sabe? Pra deixá-la mais leve pra receber os tratamentos de inverno, por exemplo. O detox, ele não tem a função de clareamento de melasma, tá? A gente chama detox facial para a pele com melasma, porque o detox que eu fiz, que eu gosto de fazer, ele não serve pra pele com melasma, porque ele é muito abrasivo e pode escurecer as manchas. Mas quem deseja, então, essa limpeza um pouco mais profunda e tem melasma, a gente precisa fazer uma combinação menos abrasiva. Ainda assim que limpa profundamente, mas que não irrite tanto a pele. E essa junção, gente, não é pra ser feita uma vez por semana, como uma máscara facial ou então uma esfoliação normal. É um detox facial. Então, tu vai fazer quando a tua pele realmente precisa ser limpa profundamente, quando tu sente que essa pele tá bem sobrecarregada. Eu fiz questão de gravar esse mini ritual pra mostrar pra vocês, porque a gente já combinou, né, que as diquinhas caseiras, junções caseiras, não que esse caso seja exatamente. Mas eu não vou conseguir gravar todas as diquinhas, gravar a mesma aplicação, pra não irritar demais a minha pele. Mas, enfim, no vídeo de hoje eu fiz questão de gravar. Eu comecei lavando o rosto com qualquer sabonete, tá? O sabonetinho aí que tu tem na tua casa é esse mesmo que tu vai usar. Aí tu mistura na tua mão mesmo, ou enfim, diretamente na pele, um pouquinho de óleo. E esse óleo pode ser óleo de oliva, óleo de coco, óleo de abacate, qualquer óleo que tu já tenha o costume de usar, claro. Porque o óleo vai ajudar na limpeza da tua pele. A gente quer limpar essa pele profundamente, mas sem irritar, certo? Eu coloco um pouquinho de argila rosa, ou pode ser argila branca. Um pouquinho, sem medidas. Pode colocar na mão e ir misturando ali na pele mesmo. E segue lavando a tua pele com movimentos de esfoliação. Gente, olha só. Sempre alguém pergunta, posso trocar argila tal por argila tal? Tu pode colocar a argila que tu deseja. Mas lembrando que a ideia aqui é para uma pele com melasma. Então, nesse caso, seria a argila rosa ou a branca. Porque elas são menos abrasivas, tá bom? E agora a gente retira com muita água, tá? Não deixa resíduo de misturinha nenhum na pele. Limpa muito bem essa pele. E com a pele sequinha, eu tô aplicando o mel, só o mel puro. Tu pode aplicar na região de olhos também, e aí tu fica 15, 20 minutos. Nessa etapa, a gente tá hidratando a nossa pele. Porque a gente tem que pensar que a pele com melasma é uma pele inflamada. E realmente delicada sim, é frágil. A gente não pode nunca esquecer da hidratação, de um bom tratamento, sabe? Sempre depois de uma estimulação, como a gente fez agora, estimulando a pele com a argila. E no lugar do mel, pra quem não gosta, pode colocar uma gema. Ou então até mesmo a clara, mas principalmente a gema, que ela é um pouquinho mais hidratante. Ou ainda tu pode misturar um pouquinho de gema com um pouquinho de mel. Ou então quem gosta de aplicar a banana na pele, porque eu sei que muita gente gosta assim como eu. Pode aplicar a banana purinha na pele, amassadinha. Ou a banana misturada com a gema. Que aí já começa um efeito clareador, que pode ser interessante também pra esse ritual. Mas enfim, a gente precisa hidratar essa pele e deixar ela forte. E depois do mel, ou então a misturinha que tu optou por colocar, retira muito bem da pele, tá? Pode até retirar com sabonete também. Mas não deixa vestígios nenhum de misturinha ali. Agora é a hora da tonificação. E por favor, não pulem essa parte. A tonificação, ela é muito importante de verdade pra regular o pH. Gente, novamente, uma pele com melasma, uma pele irritada, uma pele inflamada. E o pH desregulado pode ser perigoso sim. Tu usa o tônico que tu já tenha o costume de usar. De preferência um tônico sem álcool, pra não irritar mais a pele com melasma. Agora é hora de finalizar. Eu tô aplicando um creminho hidratante com aveia, ácido hialurônico, tensine e demai, porque eu já tô aproveitando pra finalizar. Pra minha pele que precisa de firmeza. Bom, esse creminho vai muito bem também em uma pele com melasma, porque ele leva aveia. Então ele é muito hidratante e ainda é um rejuvenescedor. O importante é, não deixe de finalizar tua pele. Aplique aí um produto que tu já goste de usar, algo que realmente faça diferença na tua pele. Procura fazer esse mini ritual à noite. Porque agora, depois que tu finalizou tua pele, é só dormir com o teu creminho. Eu até montei aqui algumas diquinhas de esfoliação ou esfoliação, que pode ser máscaras faciais também, pra pele com melasma, pra serem usadas aí no inverno. E eu tô querendo fazer um vídeo com algumas diquinhas pra vocês. Mas é daquele jeito, né? Diquinhas simples, baratinhas, enfim, simples mesmo. O vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.